Tropas brasileiras comandam a missão de paz das Nações Unidas no Haiti há 10 anos. A participação brasileira na missão, criada para restabelecer a segurança e a normalidade no país, já soma mais de 30 mil militares. As tropas brasileiras comandam a missão de paz da ONU no Haiti há 10 anos. Era um país muito inseguro, era um país praticamente sem governo. Quando nós chegamos lá, é um país sem governo, perde todas as suas referências, perde toda a sua ordem, vira o caos. E o Haiti hoje não tem mais aquele caos de quando nós chegamos, estava um país sem governo quando nós chegamos. Então eu acho que isso para ele foi muito importante. Hoje eles vivem em outro país, apesar de ainda terem grau de pobreza muito baixo, estão precisando do desenvolvimento econômico. Mas a ordem, a estabilidade é o primeiro passo para que eles tenham esse desenvolvimento. Nesse período, as tropas participaram de momentos importantes para os haitianos. Nas eleições de 2006 e 2010, os militares brasileiros atuaram para garantir a segurança e o acesso da população aos locais de votação e deram apoio no transporte de urnas. Depois do terremoto que atingiu o país em janeiro de 2010, as Forças Armadas Brasileiras trabalharam no socorro às vítimas e na reconstrução de estruturas. O Brasil participa de missões de paz da ONU há 67 anos, desde que tropas brasileiras integraram a Força de Emergência das Nações Unidas, criada para evitar conflitos entre egípcios e israelenses. No Haiti, o país assumiu pela primeira vez tarefas de coordenação e comando militar de operações importantes, um trabalho que, segundo os militares, deixa uma herança positiva. Com esse aprendizado, nós alteramos várias formas no nosso preparo, inclusive para agirmos depois no Brasil na garantia da lei da ordem, como foi o caso do Alemão, como é o caso agora da Maré. Os militares enviados para compor as Forças de Paz são voluntários que passam por um treinamento de quatro a cinco meses. Nesse período, eles são preparados para agir em diversas situações de garantia da ordem, aprendem francês e crioulo, duas línguas faladas no Haiti, e costumes e tradições do país. O tenente Salvino esteve no Haiti de junho de 2009 a fevereiro de 2010 e ajudou a socorrer feridos no terremoto. Ele conta que participar da Força de Paz foi uma experiência que nunca vai ser esquecida. É uma oportunidade de conhecermos como funciona a logística na hora de cumprir uma missão desse porte que envolve deslocamento, que envolve você sair do seu contexto, da sua família, do seu dia a dia, que envolve uma série de coisas que até então a gente não conhece por não vivenciar.